Oração para a paz interior Antes que nós adentremos nesta oração que traz para o nosso interior a paz que tanto necessitamos, eu queria pedir para você que se ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça agora. Que, por favor, divulgue esta oração entre pessoas que você sabe que serão beneficiadas por ela. Pessoas que precisam encontrar a paz interior. Esta oração é para aqueles momentos em que nós estamos muito preocupados com a vida, vivemos momentos tão difíceis agora, e tantas são as solicitações, e precisamos encontrar a paz. Ela é uma oração que foi psicografada pelo Chico Xavier, e eu achei que seria de bom, de uma coisa legal, trazê-la para você neste momento. Então, convido você para agora fazer esta oração comigo. Acalma a minha alma, Senhor, que se atormenta em pesares, ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma a minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado pela luta diária. Acalma a minha alma, Senhor, e toma a minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que, insistentes, batem à porta dos meus pensamentos e do meu coração. Acalma a minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com o Teu amor alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Em Tuas mãos repouso minha mente. Em Teu amor tranquilizo meu coração. Amém.